Olá, eu sou Daniel Godri Jr., palestrante, escritor, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching Cristão. E hoje nós vamos falar da importância da constância e da importância de uma boa rotina. É, a constância é importante, porque constância é você fazer dia a dia aquilo que tem que ser feito. É importante você lembrar que grandes obras acontecem de tijolo por tijolo. É porque a pessoa teve paciência de assentar tijolos por tijolos que grandes obras aconteceram. É importante você entender, então, a importância dessa rotina, dessa constância de fazer todo dia o que tem que ser feito. Mas nós vemos a rotina somente como algo negativo, como algo enfadonho, como algo que tira a paixão. Sim, pode ser uma rotina negativa que nos tire a paixão de viver. Ah, já estou de saco cheio de fazer isso de novo. Mas existe a rotina positiva, a rotina boa, a rotina do atleta, a rotina do vencedor, a rotina da pessoa que quer fazer sucesso. Que é a rotina da pessoa que todos os dias faz o seu melhor para que esse melhor se incorpore à sua vida virando um hábito. Como assim? É mais ou menos o autoreofelista, a pessoa que corre, a pessoa que treina. Como é que funciona? Essa pessoa, ela começa com um peso leve. Ela começa erguendo um peso leve. E a princípio esse peso parece pesado. Aos poucos, por uma rotina de treinamento, esse peso começa a parecer leve. Na verdade, o peso sempre se mantém, né? Mas os músculos começam a se desenvolver e esse peso parece ser leve. Ou seja, foi pela rotina que um peso que antes era grande começou a ser leve. Assim são as virtudes, assim são os valores humanos. Quanto mais você treinar, quanto mais você repetir, mais essas ações vão virar hábitos positivos. A diferença de uma virtude para um defeito é a repetição de uma coisa boa ou de uma coisa ruim. Se você repete sempre uma coisa boa, você cria ações boas, hábitos bons. E esses hábitos vão te levar para a excelência profissional. Se você repete coisas ruins, ações ruins, pensamentos ruins, você vai ter hábitos ruins. E esses hábitos ruins vão te levar para o outro lado. Ou seja, a repetição que conta, a repetição de coisas positivas. Claro, para a rotina ser positiva, você tem que se atentar àquilo que você está fazendo. Se você fizer as coisas mecanicamente, você não vai evoluir nunca. Não é pelo tempo que você está numa profissão que você passa a ganhar mais. Não é porque você é porteiro 5, 8, 10 anos que você vai ganhar mais. Mas porque você está numa posição, você olha para você mesmo, você olha para a sua rotina e pensa, no que eu posso melhorar? No que eu posso fazer diferente? No que eu posso fazer com menos recursos? O que eu posso fazer melhor? E aí sim, a gente começa a crescer. Então pense, rotina não precisa ser ruim. Ao contrário, rotina pode ser boa, rotina pode ser necessária. E rotina pode ser a diferença entre realizar e não realizar. Até a próxima. E aí